Eu sei que a esta hora o seu rádio está ligado Ouvindo a minha voz com outro homem a seu lado Talvez está sentindo seu coração torturado Por saber que me traiu por um outro namorado Não condena a minha voz por ela te torturar É você que tem a culpa desta letra e eu cantar Através dela te falo o que não podes pensar E a mim você enganando a ti própria enganar Não desligue este rádio ou deixe a letra terminar Porque não estou te vendo mas a minha voz está Lembrando a você o que jurei de guardar Aquele nosso segredo não podemos revelar Se este seu novo amor curioso então ficar Você também tem a chave e sabe se pode usar Não quero ver seu valor para sempre se acabar Não quero ser o culpado de minha vida fracassar